A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero desejar uma noite de paz para a sua vida, uma noite de conquistas e de surpresas para a sua vida. Aí quando eu falo assim, é uma noite de paz, de surpresa e conquista, é o próprio Deus e o Espírito Santo falando contigo. Falando contigo e te abençoando, irmãos, eu estava ali, o Espírito Santo tocou fortemente ao meu coração, tem alguém que vai ver este vídeo? Você está desesperado, você está em desespero, aí Jesus fala assim para ti, Te aquieta, te aquieta, porque eu não trabalho no desespero. Eu preciso que você se acalme, tranquilize o seu coração, porque eu estou no controle. Aquieta o seu coração, você anda muito aflito e abatido. As lutas desta vida têm te afrontado, mais maior que essa luta sou eu. Eu estou acima de tudo e acima de todos. Tenho visto o teu sofrimento, o teu choro na calada da noite. Quando todos estão dormindo, estás chorando, e em desespero tu me perguntas o que está acontecendo. Eu te digo, eu que permito a luta, eu aplano os teus caminhos, confia em mim, o tempo da vitória está chegando. Eu te digo mais uma vez, te aquieta e tranquiliza, este sofrimento não é para a morte, está chegando ao fim. Filho querido, acalmo hoje o teu coração. Filho querido, acalmo hoje o teu coração, a tempestade está acabando. Eu sou Deus soberano, eu sou Deus tremendo. E glória e desço na terra, só para te dar a vitória. Abra as mãos para receber a tua vitória. Sou Deus vivo, estou contigo, tenho visto tuas lutas, tenho visto tudo. Esses que estão ao seu lado, estão te perseguindo. Tu não sabes o que falam pelas tuas costas, mas eu sou Deus que vejo e ouço tudo. Não chores quando eu levar pra longe. Eu tiro de perto de ti, os traiçoeiros e invejosos. Mistérios eu tenho contigo, para mim és um vaso de muito valor. Falaram assim, você não tem valor, você não vai chegar. Mas eu digo, irás chegar, porque quem eu determino abençoar, estar abençoado não há quem amaldiçoar. Dou saúde hoje pra esses da tua casa. Levanto com mão forte, coloco tudo no lugar. Eu sou Deus vivo, estou no meio de vós e vim pra te abençoar. Eu vou deixar lá. Eu vou deixar lá.